Com os olhos da fé, com os olhos em Cristo, nós conseguimos enxergar a esperança Com os olhos em Cristo, nós ainda temos algo que podemos ter esperança Que irá acontecer algo de bom em nossa vida O amor do povo que disse, nós não andamos por vista, nós não andamos por fé Aleluia Em Hebreus está escrito, que a fé é o firme e fundamento das coisas que não se esperam Mas a certeza das coisas, que a fé é o firme e fundamento das coisas que não se dê Mas a certeza das coisas que se esperam Aleluia Aleluia Pelos olhos da fé, meu Deus, você pode não estar vendo o seu milagre Pelos olhos da fé, o seu milagre não aconteceu ainda Pelos olhos da fé, ainda aquilo que você espera, só Deus pode fazer não acontecer Mas pelos olhos da fé, você tem a sua glória Você tem a convicção, você tem a confiança, você tem a confiabilidade do Senhor A fé, o seu milagre não aconteceu, aleluia A fé é uma ferramenta poderosa Que Deus nos deu, é tanto que Ele disse que o justo viverá por ela E o justo viverá pela fé E o justo viverá pela fé A fé é uma ferramenta poderosa A fé um grande fé E a fé que o 무슨 amor O álcool é o que a fé E o quarto é a fé Eu consegui Construir o amor de Deus Eu consegui Construir o amor de Deus Eu consegui Eu consegui Amém. 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 Amém.